Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, comentarei sobre Rupert Sheldrake, um biólogo que, sobretudo, através de suas teorias, tem revolucionado não apenas o estudo da vida, mas também outras áreas do saber humano, como a física e a psicologia. Em seu renomado livro intitulado de uma nova ciência da vida, esse brilhante pesquisador defende a corrente holística clássica para questionar definitivamente a visão de mundo mecanicista, explicando os comportamentos dos seres vivos mediante o estudo de suas partes constituintes e sua posterior redução para as leis químicas e físicas. Nesse aspecto, a controversa teoria dos campos mórficos ou morfogenéticos propõe o pensamento de que campos extrafísicos, fora do nosso DNA, poderiam explicar, sobretudo, como os organismos adotam as suas respectivas formas e comportamentos característicos. O termo morfo, que em grego significa forma e genética, que quer dizer origem em conjunto, batizam esses campos de formas ou estruturas de ordenação da matéria. Desse modo, cada molécula supostamente possuiria o seu próprio campo mórfico e, consequentemente, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento também teria um campo mórfico específico. Estes campos, por sua vez, ordenariam a natureza e o padrão de organização de tudo que existe, segundo uma hipótese proposta sobre a possível existência de uma ressonância mórfica atuando sobre a matéria e impondo padrões restritivos a estes processos de energia. Embora a natureza das coisas materiais à primeira vista pareçam ser estáticas e bem sólidas, contudo, a dinâmica dos atos que as constituem também manifestam-se como ondas, estando em constante movimento, assim como comprovado pela mecânica quântica. Os campos mórficos, neste aspecto, atuariam modificando a probabilidade de eventos puramente aleatórios, determinando de que forma eles devem se comportar, formando desse modo as galáxias, os átomos, os cristais, as moléculas, os vegetais, os animais, as células e tudo o que existe, uma vez que todas as estruturas possuem formas, padrões e propriedades de auto-organização, com sistemas dentro de sistemas que se agrupam de modo cada vez mais complexo. E você, já conhecia a teoria dos campos morfogenéticos? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!